Música Fala galera, beleza? É, Apelão aqui Tamo começando mais um episódio Pera aí que Tem bagulho Opa, tá dando as Tá dando as travadas aqui, mano Que que tá dando, cara? Calma aí Oxe, o que é isso? Sai Loucura Acabou, acabou aí Pera aí Tá tudo certo, bora É, então tá Então começando aqui mais um Episódio de O Tesouro E tamo aqui com o Mr. Gold Fala galerinha do Youtube Aqui quem tá falando é o Mr. Gold Tais No Tais Não me desgraça Bom dia Nossa eu ia caindo aqui Nossa Tá eu acho que vou fazer a A mina aqui ó Não vou tacar a comida e E Eu esqueci Comida e o outro lá que você tava precisando é Pá É então Opa Ué já lotou? Ah não lotou não É o servidor mesmo É Não ficou aquela torrezinha Oh que foda Mas por ser uma Por ser uma Uma mina né Ela ficou legalzinha Ficou até bastante legalzinha Eu vou Eu vou descer aí Deixa eu fazer Ah é fazer swap aqui primeiro Vai ter que ser de pedra mesmo Porque eu tô sem Sem ferro aqui comigo Tá vou descer aí Ai doeu Ô eu taquei sete melancia Beleza O que que foi? Eu tava Eu tava subindo Eu tava subindo e caí Mas Felizmente caí em cima da água Ô louco Não mano Sobe pelo outro lado Lá Aqui tem a escada Pra que Aqui é Pra gente poder descer Entendeu? Aí eu tô arrancando essas Caiu Aí Cadê o balde? Me dá os baldes aí Cadê os baldes? Ui Beleza Ó Se quiser Se for pra subir Toma aí bloco também Não Pra subir tem 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 De cá Ah Bichinha Você fez Os trem lá O baú Os trem Vou fazer Ah me taca Me taca aí As Uma Duas picaretas Sei lá Não sei Não sei quantas Você tem ainda Eu já tô aqui Gay Eu tô olhando aqui Uai Tem um Um bicho aqui É E na verdade tem Dá aí Uma picareta Não Não Cava pra cá Agora não Pera aí Ô louco Beleza Essa picareta Nem parece De ferro Você é louco Entaca aí Uma picareta De ferro Cadê a picareta De ferro Uma pic Uma pic Você quer uma picareta É uma Uma de ferro Ai Que merda Né Tá Me dá madeira Pode deixar Eu vou fazer aqui Não Eu quero fazer Me dá madeira Porra Tô morrendo Caralho Me dá agora Eu te mato Não Essa madeira Aqui não Quatro Coração Mano Dois Coração Valeu Desculpa Me perdoa Até não 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 E aí E aí E aí E aí E aí Pegou a Gay Isso ainda coloca o baú no lugar errado ainda Ah Você tirou a água Não Eu não tirei a água Eu só coloquei pedregulho Vixe mano já vai fazer 40 minutos nós tá gravando Bora eu nem preciso descer aqui Eu tô subindo aí nós vamos Vamos gravar já Bora Então vamos colocar os Nome aqui lembrando galera Deixa eu tirar o F3 né Gelo gelado Lembrando galera que quem quiser Que eu coloque o nome aqui Quem quiser que eu coloque o nome aqui É só comentar Isso só deixar aí no seu nome nos comentários Que eu vou colocar ele aqui E vai Vai ajudar a gente Bastante completar a missão O objetivo E eu vou ter que fazer mais Mais plaquinha Mais plaquinha É Deixa eu fazer aqui Rapidex Eu já vou fazer um Enquanto isso eu vou ajeitar meu castanho aí ó Tá Então bora lá Colocar os no mitos É Pera aí Tô ainda aí Tô ainda aí Cadê tu? Cadê tu? Tô aqui Beleza Então é isso galera Se vocês Quiserem que eu coloque Pera 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 Não vou acabar o vídeo ainda não Tô comendo Ah tá Nossa Nossa Tá Se vocês quiserem que eu coloque o nome de vocês aí galera Vocês comentem aí nos comentários Que aí Eu vou colocar aqui Beleza Então Vamos pro primeiro Que é É o Richard Matheus Richard Matheus Ele colocou Essa carinha Beleza Um abraço pro Richard Matheus aí ó É um abraço pro Richard Matheus É E o segundo é Lucas Alexandre É Lucas Alexandre Um abraço aí pro Lucas Alexandre Um abraço aí também É E o outro É Renato Costa Ele Colocou aqui Me bota lá por favor É Renato um abraço aí galera Me bota lá Por favor Ele colocou Me bota lá por favor Por favor Tá Um abraço aí pro Renato Costa Me bota lá por favor E E o outro é Mateus 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 Underline Barreto E ele colocou lá Me coloca Me coloca Me coloca Opa Escrevi errado Me coloca meu nome Oxe não coube Me coloca meu nome É É Ele colocou lá desse jeito Português Eu não vou escrever Eu não vou escrever twitter Porque não cabe aqui Eu vou escrever só o twitter Que é Que é Bota em baixo da plaquinha aqui ó D É D Flash Games 14 Nossa Cube certinho Isso é louco Nossa mano Pra que tudo isso véi Tá Então Esse Só teve esse Menosinho Só Não O Mateus Underline Barreto Teve mais um aqui ó O Renato Costa Mano Teve mais um Ele aqui ó Ele aqui ó Não cara Não cara Que loucura Então Os que teve foram Mateus Underline Barreto Renato Costa Lucas Alexandre Richard Mateus E Um abraço aí pra eles E Se você quiser que eu coloque seu nome aqui Repetindo né Deixa aí seu nome nos comentários Pra ajudar nós aqui na No nossa Na nossa Nosso objetivo aqui E Nesse Nesse episódio Nós não achou nenhum diamante Nem ouro Mas nós fez a mina No próximo episódio Nós já vai botar no doze Lá na mina E Pera aí Me dá uma plaquinha Me dá uma plaquinha Pra que cara Daí O nome da mina né cara Uhul Ah tá Ele vai colocar o nome dele quer ver Eu vou aí vou tirar Ah velho Eu assim dá É uma mina que parece mais um forte Mas tudo bem Tá feito Beleza Beleza Mina gold Botei fé Com massa Então É Vamos terminar aqui na frente dos objetivos É Objetivo que tá mais perto da gente concluir É o de Nomes Por causa que Cada episódio é bastante Vários Vários É Trinta E Aí tem que contar aqui Trinta e Trinta e oito Vinte Trinta e sete Pera aí Aqui ó Eu coloco as plaquinhas do lado de quantidade de dezena ó Trinta e sete Vinte e sete Ô Trinta e sete Não Trinta e sete É Vinte e sete Isso Vinte e sete Eu troco ele É Vinte e sete Gente Não 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 é bom faltar aula Vão pra escola Dá mais futuro Tá certo Ó As ideias Não faltou aula não Cara Eu sou muito estudioso Então tá É Então é isso galera É Deixa o seu like aí Favorito É Se inscreva no canal Pra Continuar acompanhando né Se você quiser que eu coloque o seu nome lá Lá atrás aí Que tá dando pra você ver Coloca o seu nome aí nos comentários E lembrando qualquer coisa Qualquer frase você colocar na frente Eu vou colocar aqui Se não for muito É Lógico muito tipo xingamento Vocês tem não Mas tudo bem E Passem aí no canal do Mr. Gold Teise Que Ele Ele criou há pouco tempo E ele vai começar a postar vídeo agora nesse sábado Então Já se inscreva lá Que sábado Tem vídeo lá E O canal dele vai ficar muito top E Valeu Falou E Falou Tchau Uhul Tchau Tchau